Como emagrecer de vez? Uma procura muito grande é para poder emagrecer e não engordar mais. Eu tenho certeza que você está buscando uma fuga do efeito sanfona. Emagrecer para sempre. Emagrecer e continuar. E aí que entra a grande charada da vez. Como fazer isso? Eu sou Júlio César Teodoro, farmacêutico, nutricionista, especialista em processos de emagrecimento e eu estou aqui para poder te ajudar a ser uma pessoa mais saudável, a conseguir emagrecer e não engordar mais. Então esse é o objetivo. Então já se inscreve, curte, é extremamente importante você estar inscrito aqui no nosso canal para que você consiga de fato emagrecer de vez. Bom, a primeira coisa que você precisa compreender que é o seguinte, você só engorda quando você para de fazer as coisas que uma pessoa magra faz. Por quê? Emagrecer significa comportamento. E para você conseguir emagrecer, você precisa desenvolver os comportamentos necessários que uma pessoa magra tem. Imagine o seguinte, a gente fala muito em engordar novamente, em efeito sanfona. Imagina que para uma sanfona tocar, você tem um movimento de o quê? Comprime, relaxa. Comprime e relaxa. Quando você comprime, é onde sai o sol. Quando você relaxa, é quando ela expande e cresce. Então imagina o seguinte, você também, que está aí no processo de emagrecimento. Quando você vai engordar? Quando você relaxar, você vai expandir. Imaginou a associação? Quando você relaxar, é onde você vai expandir. Então sempre quando você parar com os hábitos de uma pessoa magra, você vai engordar. E aí entra na grande charada da vez que é o seguinte, quais são os hábitos de uma pessoa magra? Se você quer emagrecer e não engordar mais, se você quer emagrecer de vez, você precisa desenvolver esses hábitos. E não parar com eles, não relaxar. Não existe relaxamento no processo de emagrecimento. Porque emagrecer é ser saudável. Então precisa de esforço, precisa de atenção, precisa de empenho para permanecer saudável. Porque o nosso contexto atual, ele sempre te joga para, não só com o nosso contexto, né? Nosso cérebro, nossos hábitos, nosso comportamento sempre jogam para a parte negativa da vida. Então se você está acima do peso, você está extremamente negativo, carregado. Por quê? Comportamentos ruins. E aí entra na primeira coisa, uma pessoa que está comprometida com o resultado, uma pessoa que quer emagrecer de vez, ela começa a cultivar bons pensamentos. Eu sou capaz, eu consigo, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu sou bom, eu mereço. Então você já começa a desenvolver essas habilidades de merecimento, de capacidade. E aí depois que você conseguiu entender a sua capacidade, o seu merecimento, você vai desenvolver os hábitos necessários de, vou treinar. Se você vai treinar, você merece, você é capaz, você consegue, você vai treinar o que for necessário. Você vai fazer caminhada, você vai fazer corrida, você vai fazer bicicleta, você vai fazer natação, você vai fazer musculação, você vai fazer um aeróbico, vai jogar um futebol, é um beach tennis, enfim, independente. Você vai fazer, você vai praticar uma atividade física. Por quê? Porque você é capaz, você pratica a arte do merecimento. E aí entra no seguinte, quando você entra no contexto onde você está exigindo da sua capacidade física, física e cognitiva, você precisa nutrir. Imagina um carro. Um carro, para ele poder andar bem, com uma performance boa, você precisa abastecê-lo com gasolina de qualidade. Muitas vezes você coloca até um aditivo a mais. E aí você quer nutrir o seu corpo com Burger King e chocolate. Não dá combustível de péssima qualidade. O metabolismo, o corpo, não roda bem. Então, anota a primeira coisa que você precisa fazer para poder emagrecer de vez. Cultivar bons pensamentos. A segunda é praticar uma atividade física. A terceira é ter uma boa alimentação. Nutrir bem o seu corpo. Colocar combustível de qualidade. E aí entra o quarto passo que é o seguinte. Você está cultivando bons pensamentos. Você está treinando. Você está comendo bem. O terceiro, você está fazendo o quê? Você está repetindo todas essas outras coisas. Todo santo dia. Todo santo dia. Nossa, Júlio. Mas eu não vou conseguir relaxar nunca? Sim. E aí entra no quinto passo. Que é o seguinte. O relaxamento tem que ser programado. Então, não é um dia do lixo. Você não é lixeira para poder ficar colocando lixo para dentro do seu corpo. Existe um momento de relaxamento onde você vai degustar um alimento que é mais delicioso. Um hambúrguer, um chocolate. Você não precisa ficar sem isso. Precisa ser programado. E quando eu falo programado, significa que é o seguinte. Num processo de emagrecimento, até você atingir os seus marcos iniciais, você vai precisar exigir de ficar uma, duas semanas de privação. Sem se alimentar daquele alimento. Porque aí você vai conseguir ter uma consciência. Você precisa desenvolver consciência corporal. Você precisa desenvolver hábitos. E você precisa desenvolver impulsos. Na verdade, você precisa desenvolver o controle sobre impulsos. Que é uma gestão das suas emoções. Eu, volta e meia, eu sempre estou lendo um livro, compartilhando lá no meu Instagram sobre comportamento. Porque eu leio bastante sobre comportamento. Inclusive, me siga lá no Instagram. Tem caixinha de perguntas todo santo dia. Vai lá, me segue, deixa sua pergunta. E vai ser um prazer imenso a gente trocar uma ideia. E aí, o que que acontece? Esse relaxamento, ele tem que ser programado. Por quê? Comportamento. Você precisa desenvolver os impulsos sobre o seu comportamento. E aí, o emagrecer de vez envolve esses cinco passos que eu falei aí pra você. Que é cultivar bons pensamentos, treinar o seu corpo, se alimentar bem, repetir e relaxar. Certo? Quando você aplica isso aqui, imagina uma sanfona tocando. A melodia, ela acontece. Quando você está cultivando bons pensamentos. Quando você está se alimentando bem, você está treinando, exercitando pra poder tocar aquela melodia gostosa. Certo? Você está repetindo o movimento de vai e vem. E aí, você está relaxando. Comprimindo, comprimindo e relaxando. E aí, quando você engorda, quando que você engorda? Quando você para de tocar a música. Então, a música nunca deve parar de ser tocada. Não existe tirar um ano de folga. Existe tirar um final de semana de folga. Um dia de folga. Um descanso. Um relaxamento. Mas aí volta o empenho. Volta a dedicação. E os resultados continuam crescendo. Porque a melodia, ela tende sempre a melhorar, não é? Gostou? Gostou desse vídeo? Gostou da explicação? Deixa eu saber. Deixa aqui nos comentários. Quero muito saber se você está gostando dos meus vídeos. Pra que eu possa trazer mais e mais vídeos pra te ajudar nesse processo de emagrecimento. Tchau, tchau. Grande abraço. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau.